Jornal da Cidade 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 99961 Jornal da Cidade 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 Em outubro estaremos sorteando três bolsas integrais para todos os alunos que entrarem conosco, ou seja, os nossos alunos já da base e mais os alunos que matricularam agora, todos que estiverem participando, matriculados na Unic, estarão concorrendo à quitação de uma bolsa. Ou seja, você pode disputar o seu curso, se você for contemplado, ou você pode fazer um novo curso totalmente assim, se for sem custo nenhum, se você for vencedor e ganhador dessas três bolsas integrais. Estou percebendo que até a concorrência é matricular na Unic. Eu acredito que sim. Juro Deus te abençoe, muito obrigado, uma notícia muito boa, eu fico muito feliz de receber você aqui, porque realmente a educação, o curso superior não tem valor, o investimento, e é o sonho de muita gente, e você está proporcionando isso, juntamente com toda a equipe da Unic, a direção, enfim, especialmente ao Paulo de Unaí, parabéns para todos vocês. Obrigado, um abraço a todos. Então, vai, não se esqueça, e para encerrar no pensamento de hoje, uma palavrinha muito interessante que é a paciência. E aí a gente lembra, né, que a paciência é uma virtude, tá bom? E já dizia aí, nós temos aí um versículo bíblico que diz o seguinte, Então, não perca a paciência. A paciência é um dos frutos da vida, como Jesus nos ensinou, muito importante. Não haja de cabeça quente, não. Perdoe mais e pratique a paciência no dia a dia. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã, tá bom? O nível da cabeça. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri